Música Amado povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. É uma alegria estar com você para juntos celebrarmos esta hora da misericórdia. É uma celebração, a celebração do ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi Ele que nos ensinou tudo o que pedir diz ao Pai, em meu nome Ele vou-lo considerar. Portanto, vamos juntos colocar nossas intenções e eu convido você, sim, você a mandar suas intenções. O que teu coração pede, o momento da vida que você está passando, a tribulação que está vivendo, as pessoas que se recomendaram as suas intenções, as pessoas que se fiaram na sua oração. Louvado seja Deus, porque se alguém pediu para você rezar, é porque viu em você uma pessoa de oração. Ligue 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. Suas intenções serão colocadas agora, neste terço, amanhã e também missas, adorações e intercessões serão feitas na sua intenção. Vamos juntos, de joelho dobrado, coração contrito, nesta hora da misericórdia rezar o terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó meu Jesus, divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, Nos perigos presentes, cobrir-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, Tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia, neste texto das Santas Chagas, somos chamados a contemplar as chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo e já gozando dos frutos da redenção, contemplemos no primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Jesus rompe a morte, o sepulcro vazio, a morte foi vencida, o inimigo foi derrotado, a vitória é para aqueles que perseveram. Na madrugada do domingo, a pedra rolou, Jesus ressuscitou. Convido você, nesse momento, a oferecer esse primeiro mistério, da hora da misericórdia, do terço das Santas Chagas, pelos casais. Você é casado? Coloque o seu cônjuge. Rezemos pelos outros casais. Vamos juntos rezar. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Estamos celebrando a hora da misericórdia Celebrando com o Cristo vitorioso e nesse segundo mistério do terço da misericórdia somos chamados a ter no horizonte da nossa fé Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos e manda-os jogar a rede do outro lado o primado de Pedro Senhor, mas nós pescamos a noite inteira jogai a rede, a pesca milagrosa depois da ressurreição quando Jesus manda, que nós saibamos obedecer porque a missão é frutífera contemplando o primado de Pedro rezemos por todos aqueles que perderam a alegria de viver, você está feliz? você sente alegria? sabe de alguém que está numa profunda tristeza? a alegria é um dos dons do Espírito Santo dai-nos Senhor a alegria de viver repita comigo dai-me Senhor a alegria de viver por mim, por você, por alguém rezemos o segundo mistério do terço das Santas Chagas eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia meus Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas de Jesus somos chamados a contemplar as Santas Chagas gloriosas da vitória, da ressurreição e no terceiro mistério contemplamos Jesus Pedro Tu me amas, Senhor Tu sabes que eu Te amo apacente as minhas ovelhas mais uma vez contemplemos essa confiança essa recolocação de Pedro na igreja Pedro Tu me amas Pedro Tu me amas e na terceira vez Pedro diz o que deveríamos dizer Senhor Tu sabes tudo Tu sabes que eu Te amo Senhor Tu sabes de que posso o feito Tu sabes que eu Te amo rezemos na intenção da igreja em particular rezemos esse terceiro mistério do terço das Santas Chagas pelo nosso Santo Padre o Papa rezemos Eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Pelos méritos de vossa Santas Chagas Pelos méritos de vossa Santas Chagas pelos méritos de vossas santas chagas. méritos de vossas santas chagas mergulhar na misericórdia é sairmos refeitos em nossas forças certos da vitória nessa hora da misericórdia no terço das santas chagas contemplemos as chagas gloriosas de nosso senhor jesus cristo colocando diante de nós no horizonte da nossa fé jesus elevado aos céus jesus que volta ao pai eu vou para o pai vos preparar o lugar a casa do meu pai tem muitas moradas e neste momento jesus e de evangelizar ide em missão proclamai o evangélico nesse quarto mistério da hora da misericórdia no terço das santas chagas eu convido você se por acaso você tem ansiedade senhor tire essa ansiedade se você sabe de alguém que está pedindo essa graça reze por esta pessoa tire a ansiedade de mim senhor dá-me serenidade no viver tire a ansiedade coloque o seu nome o nome de alguém que você quer rezar esse quarto o mistério das santas chagas na hora da misericórdia eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo para curar as de nossas almas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas na hora da misericórdia nessa hora que é presente de deus realizado em seu filho jesus cristo nosso senhor salvador e redentor somos chamados a pedir a graça de viver os frutos da redenção contemplemos nesse quinto mistério do terço das santas chagas na hora da misericórdia jesus envia o espírito santo vem espírito santo vem sobre a igreja sobre nós vem espírito santo da primeira prece coloque sim oração vem espírito santo sobre o meu viver vem espírito santo dar um são a todos os que necessitam dá um são a toda a humanidade e nessa efusão do espírito santo rezemos pela igreja rezemos pela igreja a igreja particular na sua cidade diga o nome do padre da sua paróquia o nome da sua paróquia e a igreja no mundo inteiro pelos missionários os mártires de hoje os evangelizadores de hoje um são o espírito santo rezemos o quinto mistério do terço das santas chagas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo para curar as de nossas almas meu jesus perdão e misericórdia meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santas chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santas chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santas chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santas chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santas chagas por hoje por hoje estamos terminando o terço das santas chagas mas eu convido você a sua vida seja colocada em oração aqui na hora da misericórdia no altar do sacrifício da eucaristia basta você tomar a iniciativa e ligar 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1 ah como é bom saber que tem alguém que reza por nós todos os dias nós estamos aqui rezando a hora da misericórdia vamos concluir o terço da misericórdia de hoje eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo para curar as de nossas almas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo para curar as de nossas almas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Amém Querido povo de Deus Ainda nessa hora da misericórdia Pedindo os frutos da redenção Nós vamos continuar Eu vou para um rápido intervalo E eu volto Com testemunho, partilha E a bênção para você e sua casa Voltamos já E a bênção para você Amado povo de Deus Que a paz de Jesus esteja com você Sua casa, no seu trabalho Você que Já se programou E isso é uma decisão pessoal Todos os dias estar em oração É Nós estamos no sétimo dia Da novena Pelas tuas santa enxaga Senhor Dai Equilíbrio Na vida financeira E eu gostaria Que você diante de Jesus Rezasse Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento É o sétimo dia da novena É o sétimo dia da novena Novena de graças De bênçãos E a palavra de Deus hoje Nos leva a Filipenses Capítulo 4 Do versículo 12 a 13 Sei O que é passar necessidade E sei O que é ter fartura Aprendi O segredo De viver contente Em toda e qualquer situação Seja bem alimentado Seja com fome Tendo muito Ou passado necessidade Tudo posso Naquele que me fortalece Palavra do Senhor Guarda esse material pra mim Esse texto tem tudo a ver Com o que eu tenho pregado Nascer aquilo que nasci para ser Gente, é isso aí Sei o que é passar necessidade Sei o que é viver na fartura Mas a frase mais forte Não é essa É o que vem agora E toca o sino Sacristão Aprendi o segredo Aprendi De viver contente De ser feliz em qualquer situação Essa é a frase Essa é a frase Obrigado Senhor Bom Eu gostaria que você visse Esse vídeo que nos foi mandado Pelo WhatsApp De uma partilha Olá Padre Reginaldo Mazotti Eu estou aqui para agradecer Uma graça Que eu recebi Através do seu programa Na verdade Eu recebi várias graças Já Eu preciso de uma Em especial Mas a mais importante Eu tenho certeza Que eu já consegui Que foi essa coisa linda Que teve Uma febre muito alta E a caminho do hospital Ele foi com uma convulsão Muito forte Com 39 graus de fé E com muita fé Eu pedi Pelas Santas Chagas Que derramasse uma gota Do sangue precioso E curasse meu filho E ele curou meu filho E hoje ele está aqui Graças a Deus Comigo E graças às Santas Chagas E ao Senhor Que intercede por nós Deus seja louvado Maria de Fátima De Pernambuco Olha, você pode mandar também 41-987-907-974 Filhos e filhas Veja esta matéria Os santos nos chamam A viver a devoção Às Santas Chagas São Boaventura nos lembra As Chagas de Jesus Cristo Ferem os corações mais duros E aquecem as almas mais frias E São Francisco de Sales Vem o convite Todos os dias da semana Entre e permaneça Por amor Em uma das Chagas Do Salvador Santas Chagas Sinais perpétuos De Jesus vivo entre nós É, pelas Santas Chagas De Jesus E nesta devoção De Nossa Senhora do Carmo Em São José Dormindo providenciar Patrono da igreja E protetor da obra evangelizar É preciso Maria Francisco dos Santos De Carandai Minas Gerais Também Valéria Alves Coajara Porto Alegre Rio Grande do Sul Nossa gente Que maravilha Que benção E você Já é um associado Torne-se Gostaria de indicar Batalha Espiritual Um livro atemporal Que vem para nos ajudar E muito Sabe por quê? Porque inclusive Fala sobre Os exercícios De Santo Inácio Como enfrentar o inimigo A partir de Santo Inácio De Loyola Que levantava a bandeira Do bem e do mal Leia E dê para os seus Melhores E maiores Inimigos Isso mesmo Não entendeu errado Para os seus Maiores inimigos Escute esse testemunho Padre Reginaldo Sua benção Quero dar Meu testemunho Acompanho Todos os dias O texto Da Santa Enxagas Mas como estou Sempre no trabalho Às vezes consigo Rezar Na maioria das vezes Só ouvir Tá ótimo Filha Contudo Mantenho os meus Pedidos Anotado Próximo da televisão Que benção Ato de fé Recentemente Deus atendeu Meu pedido Meu irmão Estava desempregado Há mais de 3 anos E conseguiu um emprego Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Obrigado Padre A nos ensinar A orar Todos os dias E não nos deixar Desanimar Mesmo nos dias Mais difíceis De nossas vidas Obrigado Por ter nos ensinado A devoção Da Santa Enxagas Amém Filha Não é o filho Não É o filho De Deus Toca o chifão Filho de Deus Olha lá A graça De Deus Recebendo E o ciro Junto Sacristão Vamos A novena Você percebeu Graça Recebida Joelho dobrado Coração Contrito Por sua Santa Enxagas Suas Chagas Gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado Na cruz Para que por Vossas Santa Enxagas Sejam curadas As de nossas almas Eu vos louvo E agradeço Pelo vosso Ato Redentor Carregaste Em vosso próprio Corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas Santa Enxagas Coloco Minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades E angústias Minhas Enfermidades Físicas E psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa Enxagas Senhor Coloco A minha Família Envolvei Senhor A mim Meus familiares Protegendo-nos Do mal Qual o mal? Diga ao Senhor Na presença Do Senhor Jesus Diga Senhor Ao mostrar Vossas Santa Enxagas Gloriosas A Tomé E o mandando Tocar em vosso Lado aberto Curaste da Incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me Refugiar em Vossas Santa Enxagas E por mérito Desses sinais De vosso amor Curai a minha Falta de fé Ó Jesus Pelos méritos De vossa Paixão Morte E ressurreição Dai-me a graça De viver os frutos Da nossa Redenção Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Que a divina Benza Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos Pensamentos E que o seu poder Age em toda parte Tudo que se encontra Nessa casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas Santas Enxagas Vos abençoe E vos preserve Do mal Para que nenhuma Desgraça Se aproxime de vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Abençoe, Senhor A água A roupa dos enfermos A você Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso Amém 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 Legenda Adriana Zanotto